Cante a canção Como puder, cante quando quiser Cante a canção, torne bom o que parece mal Que o mundo vai ser melhor pra quem Parar só pra poder te ouvir Cantar a canção Cante a canção Com amor, compaixão Cante, Deus vai sorrir Pra você e pra mim Cante a canção Torne bom o que parece mal E o mundo vai ser melhor pra quem Parar só pra poder te ouvir Cantar a canção E o mundo vai ser melhor pra quem Cante a canção E o mundo vai ser melhor pra quem E o mundo vai ser melhor pra quem A plana, a canção E a canção Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto